o salve galerinha todo mundo tranquilo ó só eu tô fazendo esse vídeo embora a um método antigo ainda funciona caso você tem a imagem é o método para criar pendrive para o Raspberry Pi mudou um pouquinho a então para quem tá com o Linux aí eu vou ensinar a fazer para o Linux eu acho deve ser muito parecido mas vamos lá então então aqui o respira.org vou vir aqui em softwares né e você vai ter aqui agora esse aqui para baixar você não tem até onde eu me lembro saiba aliás não tem mais aquela opção de baixar aqui tem olha só não sabia não e as imagens manuais né igual a gente fazia um pouco antes ainda tem sim tem um Lite desktop com software recomendado você pode baixar né então por exemplo Ubuntu, Lidelec, Retropie, enfim você pode baixar aqui no vídeo antigo também eu não sabia não mas pode baixar eu até prefiro assim porque na verdade o que acontece é que você gasta menos tempo mas enfim existe uma maneira nova e mais fácil de fazer isso com esse programinha que eles vão te dar para baixar tá como eu tô logando de um Linux você tá pensando no site de Linux ele já sabe disso ele já me dá aqui o download fora o brinco né no meu caso como é um Debian é o que eu preciso mesmo tá ou você pode vir aqui tentar fazer isso aqui né sudo apt install rpi-image só que quando eu tento fazer isso aqui e aí ainda apareceu dessa vez legal sabia não ele já tá bom tá na versão mais nova se não me engano apareceu eu acho que tá aparecendo até agora que eu já tenho instalado ele reconhece tá instalado mas enfim não tem problema não nós vamos baixar aqui download for albu ele vai baixar para a gente isso aqui e é o imajr1.4amd.deb e aí que que nós fazendo com isso nós vamos abrir o terminal então cd downloads ele tá aqui então cadê o nosso imager secretário ele tá aqui nós vamos usar o comando sudo tpkg menos i e o nome do pacote imager e tudo mais nós vamos colocar nossa senha e ele vai instalar caso por algum motivo de vocês de algum problema falando que não deu para instalar ou você abre da pau pode estar faltando uma dependência você vai usar o comando sudo apt-f install com dois l só se você usar esse comando ele vai instalar o que tá faltando vai funcionar tá teoricamente é assim o meu foi de primeira eu não vou instalar porque obviamente já tenho ele aqui e aqui ele tá imager tá vendo o Luciano editor veio aqui só para corrigir uma coisa que eu esqueci de falar tá aliás de fazer também deu errado aquela gravação né que eu tava fazendo no vídeo no começo do vídeo mas eu vou explicar porque é uma coisa muito simples e estúpida tá quando vocês podem abrir o programa aqui tem que fazer uma coisa especial tá se você não tá logado como usuário útil que inclusive é aconselhável a se fazer não vai como root você tem que abrir o terminal e você põe aqui então sudo rpi imager e aí você coloca sua senha e abre agora sim tá agora pode a gente pode continuar o resto do vídeo porque tem que saber como super usuário para poder funcionar beleza basicamente tem que fazer agora é o seguinte você não tem mais que ter a imagem procurar baixar achar não você vem aqui em shows os os pode ver se você quer então por exemplo se é o as perpair normal com o título de esse primeiro aqui tem o libyelec tem o zubum tem retropay tem recalbox tá vendo tem bastante coisa aqui beleza ou se você quiser por exemplo ele é full que é com softwares recomendados ou de light sempre que esse graça tá aqui dentro de de others né de outros mas normalmente é o de todo dia esse aqui clica nele seleciona o cartão que você quer e tá aqui pronto aperta no right tá é ele tá falando que vai apagar o que tá no cartão se eu queira continuar se eu tenho certeza vai pôr a sua senha aqui pronto a o que eu acho chato sobre isso que eu falei que demora que eu preferia ter imagem e por isso que vocês estão me vendo baixando aqui de novo é o seguinte isso aqui ele vai baixar na internet a imagem agora e copiar no cartão já direto ou seja ele vai demorar a baixar essa imagem vai esperar baixar essa imagem para depois escrever e isso demora um pouco só que por outro lado por outro lado a né inclusive como dizer a frasezinha do meu all paper você tá sempre com a versão mais atualizada que tem então por exemplo eu como trabalho com muito conheço perpair eu como brinco muito faço muita coisa muito vídeo eu prefiro ir baixando que as vezes eu gravo três quatro cinco seis vezes uma imagem para testar várias coisas diferentes e trazer um vídeo para vocês agora se você não tem esse costume não tá baixando sempre a imagem mas sempre baixando novas imagens e etc e tal é melhor usar ele mesmo porque ao menos você vai ter imagem mais recente tá que eles têm lá e isso é bom até porque se você for dar um update lá quando você pegar que é o que você deve fazer primeiro atualizar ele deve supostamente ter menos coisa para atualizar já que a imagem é mais nova né Ah então bom galera é basicamente isso não tem muito mais que dizer não tem muito mais o que fazer não tem muito mais o que falar agora é só esperar né vocês viram que eles são todos que eu falei aí sobre um porcento a escala de memória ele até um pouco mais novo tá usando esse 2.0 para copiar mas ele só tem que baixar essa imagem ainda né bom queria mostrar para vocês como é que faz agora no Linux com esse programa novo é assim que se faz as maneiras de instalar a maneira de usá-lo e se você quiser ainda usar essa imagem está sendo baixada aqui né por exemplo você pode vir simplesmente abriu balena e toda a vida também eu não sei se vai deixar eu abrir porque ele só pode ter uma instância aberta e ele deve reconhecer esse imagem como uma instância do balena e até mesmo é não vai deixar abrir você você pode vir pegar o balena e toda a vida aqui é selecionar qual qual imagem você quer bonitinho sem problema como sempre por exemplo eu não tenho aqui nenhuma selecionar uma selecionar pendrive e dá o flash tá faz com essa aqui a imagem correta tem essa mesmo e dá o flash você pode fazer também não tem problema é só baixar a imagem aqui é por aqui né mas enfim tá aí a nova opção tá aí o novo vídeo que eu trouxe para vocês no Windows eu não sei ao certo se você vai baixar para baixar aqui esse executável ele vai instalar o programa ele só vai rodar o programa se qualquer forma se for só rodar tá fácil se for instalar deve ser só aqueles next 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 eu creio que só vai rodar não tenho certeza não testei e é simples o suficiente para você saberem que de todo o processo para poder fazer a pendrive se eu pular só esse pedacinho aqui vocês tem que dar uma rede de resolver para quem quer mexer com o Raspberry Pi tem que aprender um pouquinho a se virar aprender umas coisinhas aí tá mas eu creio que vai ser muito fácil muito fácil se tiver que estar lá bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado espero ter usado vocês aí a brincar com o nosso programa do Raspberry Pi e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha